Paz do Senhor Jesus, irmãos, é um prazer estar aqui com os irmãos, com aqueles que vão estar também posteriormente tendo a oportunidade de estar acessando esse material. É uma benção estar aqui, tendo sido convidado como palestrante, junto com o pastor Rafael, que foi meu professor no seminário, tutor também no seminário. O pastor Rafael foi a pessoa que me deu a oportunidade de pregar num culto de domingo pela primeira vez. Não foi na minha igreja que eu preguei num culto de domingo a primeira vez, foi na igreja do pastor Rafael. Igreja Presbiteriana da Brasilândia. E depois fui algumas outras vezes lá e reverendo Rafael Ribeiro, sempre foi muito carinhoso comigo. Não apenas um professor, um mestre, que nós conhecemos muito bem, mas um homem piedoso, amigo, homem de família e um irmão, um amigo que Deus, graças a Deus, me deu tem mais de 20 anos. Bom, irmãos, eu me chamo Luiz Pires de Carvalho, sobrinho. Eu sou pastor da igreja Videira do Vale, como o reverendo Rafael já falou. Pastor plantador dessa igreja, esse ano nós fazemos 19 anos. A época eu ainda era aluno da escola de pastores e no penúltimo período do seminário, no sétimo período, eu estava plantando essa igreja, fui ordenado no início do oitavo período e quando eu terminei o seminário eu já era pastor há seis meses e recebi ainda o meu grau de bacharel em teologia pela escola de pastores. Em 2018 eu fiz a minha convalidação pela FABAPAR, Faculdade Batista do Paraná. E desde aquela época da escola de pastores que eu fui sendo convidado para lecionar em cursos primeiros, primeiramente cursos básicos de teologia e posteriormente cursos mais avançados. Na própria escola de pastores eu dei aula por 10 anos no bacharel, na área de Antigo Testamento. Eu também dei aula no IBRMEC, Instituto Bíblico Roberto Macalister de Estudos Cristãos, lá da Igreja Cristã Nova Vida, e tantos outros cursos e seminários que tenho tido a oportunidade. E hoje, com o professor Rafael, sou professor regular ali do Seminário Betel Brasileiro, em Niterói, e até pouco tempo atrás, professor do CETAV, Seminário Teológico Água da Vida. E também temos um instituto chamado IBV, Instituto Bíblico Videira, lá na nossa igreja, no Vale Feliz. E agora estou iniciando um projeto com a parceria dos cursos Antônio Medeiros, que está aqui, Antônio está dando essa força para a gente, Antônio e Elane, na gravação, lançando uma plataforma chamada Teologia para Viver, cujo objetivo é dar acesso à teologia, de forma a tratar os temas clássicos da teologia de maneira simplificada e com aplicações práticas. Bom, irmãos, então, já me apresentei, deixa eu falar um pouco sobre o tema dessa noite. O tema que foi proposto para mim é pregação histórica e pós-modernismo, como conciliar. Então, esse é o tema que nós vamos tratar nessa noite. Vocês perceberam que me colocaram no meio de três hebraístas, uma covardia enorme que aconteceu comigo, que eu não vou nem arriscar aqui, entrar no mérito das questões do hebraico e ir muito longe assim, não. Reverendo D'Angelo, reverendo Rafael Ribeiro e reverendo Davidson Bion, são três mestres do hebraico. Mas o meu desafio hoje é fazer uma avaliação junto com você e uma proposição de como é que nós podemos conciliar algo que é, de certa forma, estático, que é a palavra de Deus do ponto de vista da sua formação, do seu tempo, dos seus valores e princípios, porque são sólidos, são como raízes e, ao mesmo tempo, aplicarmos esses princípios e conciliarmos essa pregação sólida, fincada, enraizada para um mundo pós-moderno, para uma realidade, hoje em dia, que os estudiosos chamam de modernidade líquida, a liquidez, a fluidez, na verdade, dos relacionamentos, a fluidez do pensamento, a fluidez das instituições. Hoje em dia, as coisas têm sido bastante diferentes do que há um tempo atrás. Para início de conversa, eu queria, então, pensar com você, aqui, nessa afirmação. Jesus é a resposta. A pergunta, contudo, é, qual é a pergunta mesmo? Há uns anos atrás, eu entrei no Hortifruti, lá em Piratininga. Moro ali em Itaipu, a igreja é em Itaipu, eu moro na Avenida Central, e ali em Piratininga tem o Hortifruti desses grandes aí, dessa rede grande de Hortifruti, que na nossa época, na minha época, pelo menos, quando criança, a gente chamava de sacolão. Depois, virou gourmet, blasé e virou Hortifruti, né? Então, é um negócio já bem mais sofisticado. Entrei naquele Hortifruti, estava indo para casa, passei ali para comprar banana, algumas frutas, dentre elas, banana. Sempre gostei muito de banana prata, banana d'água, como chamam, ou nanica, é uma banana mais doce, mas a banana prata, para quem faz esportes e tudo mais, é uma banana que possui mais potássio, tem mais propriedades, são melhores assim para você desempenhar atividade esportiva. Então, eu fui comprar a banana prata. Cheguei lá, sempre o material, os produtos de excelente qualidade, eu estou escolhendo a banana, botei, pesei, e tinha naquela parte de banana, banana prata, banana d'água, banana ouro, e eu levando a banana prata, mas a banana ouro, geralmente ela é menorzinha, né? Uma banana menor, mais cheia de cica e tudo mais, mas ela estava robusta, estava grande, estava, inclusive, muito parecida com a banana prata, estava do lado uma da outra. Mas eu comprei a banana prata, pesei, botei no carrinho, e na hora de pagar, estou passando no caixa, uma jovenzinha, que era a moça, a menina que trabalhava no caixa, virou para mim e perguntou assim, É ouro? Eu disse, não, é prata. Aí ela fez assim, ah, tá. E eu disse para ela, pois é, igual a denorex. Ela ficou olhando assim para mim, Eu passei o cartão, peguei a banana e estou colocando as frutas no saco. Mas com a minha visão periférica, eu percebi que a menina ficou boiando. Talvez como algumas pessoas estão aqui. Eu estou vendo uma menina jovenzinha ali, que ela deve estar boiando, falando assim, O que esse cara está falando? Denorex. E aí, de repente, eu me toquei e falei assim para a menina, Você não entendeu nada que eu falei, né? Ela virou para mim e falou, não, senhor. Eu falei, quantos anos você tem? Ela disse, 21. Eu falei, menina, você não pode entender o que eu estou falando. Porque o que eu estou falando é anterior ao seu nascimento. Tem gente aqui que é da época do denorex. Você lembra o que era o denorex? Denorex era um shampoo que surgiu na década de 80, com uma série de propagandas, encharcou a televisão, e que o motte, o slogan daquele produto era denorex. Parece, mas não é. Porque a propaganda dizia, parece remédio. Parece produto anticaspa, mas era um shampoo anticaspa que parecia remédio, mas a propaganda dizia, parece, mas não é. E foi o que eu quis dizer quando eu disse para a menina, que ela me perguntou, é ouro? Eu disse, não, é prata, porque a banana estava muito parecida uma com a outra. E eu disse então para ela, está igual a denorex. Isso na nossa época, quando mais novo, virou um mote. A gente falava isso direto na rua, né? Igual a denorex. Parece, mas não é. Mas aquela menina não entendeu nada do que eu falei. Quando isso aconteceu, há alguns anos atrás, eu saí dali refletindo sobre a questão da comunicação. Comunicação é algo que ela é mais do que somente a mensagem em si. É uma conexão que precisa haver entre o emissor, aquele que emite a mensagem, e o receptor, aquele que recebe. Na comunicação, na comunicação, nesse trâmite, o como é também importante, não mais importante do que a mensagem em si, obviamente. Mas se você não souber como comunicar, a mensagem não tem eficácia, não tem efeito. E eu fiquei pensando a partir dali, na minha vida ministerial, afinal de contas, será que eu tenho comunicado adequadamente? Domingo após domingo, turma após turma, conversas e evangelizações, após conversas e evangelizações, será que eu tenho conseguido me fazer ou fazer entender corretamente, não apenas pelas suas bases históricas, mas contextualizar adequadamente essa mensagem para que o ouvinte de hoje que me ouve, ele não fique igual aquela menina caixa do hortifruti olhando para mim do tipo assim, eu falei para ela, você está parecendo que está com a carinha de alface, dentro do hortifruti é bem sugestivo, porque você não está entendendo nada do que eu falei, e ela falou, nada, não senhor, absolutamente nada. E eu tive que fazer uma exegese, eu tive que voltar no tempo e no espaço, explicar o contexto todo para ela, quase que eu dei para ela o acesso do Google ali, do YouTube, para ela, procura depois no YouTube, você vai fazer isso quando chegar em casa hoje, que eu sei, você vai lá, vai botar no YouTube Denorex, e você vai descobrir que nos anos 80, 90, havia essa propaganda e como ela era. Essa é a questão que nós precisamos debater e tratar no dia de hoje. a exemplo do do que aconteceu comigo com esse episódio, quando nós tratamos de pregação, nós precisamos lembrar que a mensagem que nós trazemos só será eficaz se houver uma boa comunicação. E para haver uma boa comunicação é preciso que haja sintonia entre o emissor e o receptor. Não apenas a mensagem em si. Portanto, quando você olhou para esse negócio aí que eu botei lá, Jesus é a resposta, mas qual é a pergunta mesmo? Talvez você tenha dito para você mesmo. Não concordo com você não, pastor Luiz. Jesus é a resposta independente da pergunta. Tá bom. Eu concordo com você. Jesus é a resposta independente de qualquer pergunta e Jesus é a resposta para todas as perguntas, mas a questão mais do que isso, nós precisamos saber que perguntas estão sendo feitas para podermos apresentar Cristo como resposta. Ele é a resposta para todas as perguntas? Sem dúvida. O problema é quando a gente responde perguntas que já não estão sendo mais feitas. Então, nesse sentido, o como comunicamos também é de grande importância. não apenas aquilo que nós comunicamos, mas como nós comunicamos porque nós precisamos responder às perguntas que estão sendo feitas hoje. Há um ditado com comba, diz o Ronaldo Lidório, que os cachorros de hoje, os cachorros de ontem, não conseguem caçar os coelhos de hoje. porque os coelhos de hoje ficaram mais espertos, eles estão mais ágeis, eles aprenderam a fugir de forma melhor. E os cachorros de ontem, é um ditado do concomba, de uma tribo, os cachorros de ontem continuam com aquelas antigas formas de caça. Portanto, a gente precisa pensar nesse aspecto. pregação na pós-modernidade é um desafio porque nós vamos tratar de coisas que têm suas bases históricas bem definidas, mas nós precisamos comunicar com esse tempo de hoje e esse tempo de hoje é bastante singular. Eu queria ler para vocês aqui um trecho do prefácio do livro Pregação na Pós-Modernidade e esse prefácio é feito pelo pastor presbiteriano Emílio Garofalo Neto e o reverendo Emílio ele diz assim ao longo da trajetória da igreja cristã sempre foi preciso lidar com o desafio de entender o tempo e como a mensagem eterna da palavra de Deus se aplica a ele. Olhando para trás podemos ver e aprender muito com nossos irmãos e sua pregação Agostinho Crisóstomo Calvino William Perkins Jonathan Edwards e tantos outros nos ajudam a pregar melhor seja por nos debruçarmos sobre suas reflexões acerca da arte e do ofício da pregação seja por analisarmos seus sermões mas eles não viveram em nosso tempo seus desafios eram diferentes dos nossos vivemos num período extremamente ímpar em termos de usos e costumes e isso nos traz obstáculos hoje em dia não é nada incomum que nós pregadores estudiosos da palavra professores de EBD discipuladores líderes da igreja de pequenos grupos e ministérios comunicadores da mensagem do evangelho nos percebamos sem saber bem como muitas vezes expor pregar ou anunciar um texto bíblico podemos até entender o que Paulo Moisés Davi ou Pedro disseram podemos ser hábeis na exegese podemos conversar com colegas reverendo muito obrigado saindo daquele resfriado a garganta agradece podemos conversar com colegas ou comentaristas sobre a passagem entendemos bem o texto sim mas como fazer com que aquela passagem obscura de primeiro reis aquele ensinamento difícil de primeiro coríntios ou aquele belo e longínquo salmo conversem com o nosso tempo especificamente como trazer a velha santa mensagem da cruz a esta era que muitos em que muitos tratam a religião por exemplo como algo privativo como se a fé fosse de foro íntimo eu e você temos ouvido mais do que nunca a máxima em que o povo diz assim não igreja sou eu eu gosto de uma frase do reverendo Hidalgo que ele diz não você pode ser no máximo um tijolo mas a igreja é toda a construção a igreja é o corpo nós fazemos parte da igreja é óbvio que quando ele está dizendo a igreja sou eu e ele refuta isso ele não está querendo construir uma nova teologia acerca da uma nova eclesiologia não de forma nenhuma ele apenas está dizendo o seguinte que esse movimento sectário esse movimento de desconexão com o restante do corpo esse individualismo ele não é bíblico ele não é cristão ele não é correto portanto como pregar o texto antigo de forma que a pregação não seja apenas um exercício de comentário linguístico teológico em algo do passado mas uma aplicação viva e afiada da palavra de Deus ao momento em que vivemos não queremos que nossos ouvintes escutem ou a palestra sobre o que João Ageu ou Jeremias disseram queremos que João Ageu e Jeremias falem com nossos ouvintes contemporâneos sobre quem são e como vivem e apontem para o Redentor Jesus Cristo enquanto fazem isso como pregar de forma que as pessoas na famosa era secular que é que estamos possam entender como lidar com os corações no tempo e no espaço em que Deus nos colocou para viver cada geração teve o seu desafio na nossa geração nós temos esse desafio falar a um a uma a um tempo chamado pós-modernidade como é que eu quero apresentar isso irmãos eu quero apresentar essa palestra a partir de três tópicos principais nós vamos ver de forma didática no primeiro bloco nós conceituaremos então pós-modernismo e vamos ver quais as suas principais características segundo bloco nós conceituaremos a pregação bíblica pregação histórica seus objetivos e métodos rapidamente porque eu tenho certeza que métodos vocês vão ver exaustivamente o pastor Rafael amanhã certamente ele vai falar tem muito conhecimento da matéria e no terceiro bloco nós vamos nos debruçar sobre o desafio da pregação na pós-modernidade como sermos culturalmente relevantes e como sermos biblicamente fiéis falarmos a essa geração sem perdermos as raízes do evangelho e perceba a dificuldade disso a dificuldade disso é como a dificuldade de ser pai nossos filhos eu tenho dois netos agora sou avô o meu neto de 10 anos ele mexe no celular quando eu tenho dificuldade ele diz vovô deixa que eu faço pra você eu sou da época que algo avançado era ter um notebook por isso eu não abro mão dele até hoje reverendo aquele pessoal não desktop o computador não 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 meu negócio é notebook porque eu sou moderno já passou não se usa mais esse negócio as pessoas agora as crianças estão no celular do ponto de vista da nossa relação da vida cristã e ministerial nós estamos nós somos uma geração passada que tem o desafio de comunicar pra um tempo presente nós estamos sempre correndo atrás do tempo nesse sentido então é desafiador eu nasci em 1969 eu sou daquela geração que experimentou na sua infância os temores da guerra fria e hoje nós estamos num outro tempo e com aqueles com esses meus paradigmas tenho eu de comunicar a essa nova geração e você também a essa nova geração o que é então esse negócio chamado pós-modernismo vejamos há um consenso entre muitos observadores sociais de que o mundo ocidental tem passado por transformações na verdade tudo indica que nós já estamos bem avançados nesse deslocamento cultural que alguns dizem que só foi comparável às inovações que marcaram o nascimento da modernidade lá dos escombros da idade média mas a gente provavelmente ainda também não fez esse percurso todo ainda estamos fazendo essa travessia em alguma medida da era moderna para a era pós-moderna e é claro que esse período em que ainda não se tem tudo definido totalmente embora com muito mais clareza hoje é um período de transição é difícil de descrever é difícil de avaliar embora a gente já possa ter algumas definições características desse tempo mas bem delimitadas não obstante irmãos vemos sinais de que essas alterações do tempo em que nós estamos vivendo estão engolfando todos os aspectos da cultura contemporânea veja comigo aqui hoje nós já falamos por exemplo por causa do advento da pandemia já falamos de maneira muito mais comum a questão do home office do trabalho a partir de casa do trabalho remoto então a pandemia acelerou então processos olha o desafio que nós temos esse tempo e como as coisas hoje acontecem com uma velocidade muito maior uma velocidade exponencial eu não sei se você sabe mas em 1994 1994 30 anos atrás uma pessoa demoraria 5 anos para conseguir ler toda toda a produção científica científica que havia sido constituída em um único dia em todo o mundo ou seja em 1994 tudo que a comunidade científica descobria e publicava em um único dia uma pessoa como um leitor comum demoraria 5 anos para ler você lembra que em 94 não se pensava em fazer um teste de DNA depois um teste de DNA passou a demorar 6 meses e hoje em dia você retira os resultados com a velocidade enorme os computadores até bem pouco tempo atrás quando eu entrei no seminário eu não tinha computador eu entrei no seminário em 2002 em 2002 eu não tinha computador e pensei assim preciso comprar um computador fui comprar um computador de segunda mão para fazer os meus trabalhos no seminário comprei um Aptiva Pentium 133 e fiquei feliz da vida meu Deus tem uma máquina poderosa hoje em dia irmãos sinceramente o pendrive que o Antônio tem ali que ele me mostrou aqui deve armazenar o que talvez mais de mil computadores daquela época tinham capacidade de armazenar as coisas se tornaram muito mais robustas em termos de desenvolvimento em termos de processamento então você imagina se há 30 anos atrás uma pessoa demoraria 5 anos para ler toda a produção científica do mundo publicada em um dia hoje certamente essa pessoa não teria vida suficiente para ler toda essa publicação é esse o tempo em que nós estamos vivendo é esse o tempo em que a gente está falando aqui e alguém está vendo de casa é esse o tempo em que nós estamos cultuando aqui no domingo e tem irmãos que estão de casa cultuando por meio da internet o que por um lado trouxe acesso a pessoas como minha mãe enferma que não tem condição de sair todos os domingos de casa ou dona Edilva uma senhora da nossa igreja com quase 100 anos de idade ou irmãos que estavam internados no período no dia de culto nós estávamos orando por ele falando com ele ele vendo na televisão no hospital ali jogou o celular na televisão ele estava vendo ali se sentiu parte daquilo que era muito bom por outro lado olha o desafio que nós temos quando hoje em dia a gente vem para o culto no domingo e descobre que às vezes metade da congregação ficou em casa para assistir o culto pela internet os desafios são muitos isso quando né irmãos eu brinquei um dia desse com com os irmãos porque eles estavam um deles falou assim para mim uma pessoa me falou não pastor eu não estou indo não mas eu cultuo na quarta-feira que está sendo a minha folga quarta-noite eu estou participando do culto para que culto se a gente não tem culto quarta-feira o culto que ele está participando das quartas-feiras à noite é o nosso culto de domingo que fica gravado na plataforma no youtube e que ele assistia na quarta-feira à noite aí eu brinquei com ele falei olha vou contar para você uma piada de dispensacionalista e se eu fosse dispensacionalista e eu acreditasse na questão do arrebatamento secreto ali tudo mais Jesus indo depois voltando e tudo mais então eu diria para você daquele filme deixados para trás a igreja cultuou no domingo Jesus veio foi todo mundo embora e na quarta-feira você está cultuando sozinho mas todo mundo já subiu foi você que ficou ora isso é um desafio para nós nos dias de hoje então queridos a fim da gente conseguir entender um pouco esse momento e da história e esse movimento eu quero trazer então alguns algumas características do pós-modernismo para a gente poder observar o pós-modernismo ele é caracterizado por alguns pensamentos filosóficos que desembocam em atitudes éticas ou conceitos éticos também dentre esses eu elenquei pelo menos aqui seis para a gente pensar primeiro deles é o pragmatismo pragmatismo é uma doutrina filosófica cuja tese fundamental é que a ideia que temos de um objeto qualquer nada mais é senão a soma das ideias de todos os efeitos imaginários atribuídos a nós por nós a esse objeto que passou a ter um efeito prático qualquer em síntese o pragmatismo é um pensamento filosófico criado no fim do século XIX mas está vivo bem vivo hoje e ele considera o valor prático como critério da verdade ser pragmático é ser prático nesse sentido aquele que não faz rodeio que tem seus objetivos bem definidos que considera o valor prático como critério da verdade ser pragmático é ter seus objetivos bem definidos consiste em fugir do improviso é se basear no conceito de que as ideias e atos só são verdadeiros se servirem para a solução imediata dos problemas qual o problema disso? nosso irmão Marco Cicco do site Evangelho Inegociável ele diz que o pragmatismo em termos de conceito filosófico essa corrente que pensa que a doutrina é validada pelo seu bom resultado em se tratando de prática no ambiente religioso o que que o pensamento pragmático produz na vida das pessoas o pragmatismo então tem por intenção validar determinada conduta mesmo que ela não tenha respaldo bíblico sendo baseada apenas em seus resultados é o que dá certo não o que é certo então nesse sentido o pragmatismo também leva em consideração essa ideia de pensamento de que não importa se é certo mas importa que dá certo e se dá certo lógico logo deve ser certo realizar pensa comigo no ambiente religioso reverendo reverendo d'ângelo antes de ontem falou pensa comigo quando a gente fala em termos de igreja São Gonçalo é uma coisa eclética em termos de igreja eu venho pregar em São Gonçalo entro ali pelo colo bandê venho passando tem umas igrejas que tem gente botando pra fora na período da pandemia parecia gente parecia quando eu vinha pra São Gonçalo pregar na pandemia parecia que a pandemia tinha dado no mundo inteiro menos em São Gonçalo porque tinha algumas igrejas em São Gonçalo que tinha gente botando pelo ladrão pro lado de fora barrotado de gente lá dentro só que quando você olhava lá pra dentro a única coisa que você via bastante era luz piscando um ambiente todo escuro aquele ambiente que a gente conhece bem e aqui eu não tô fazendo hoje uma crítica depois eu vou falar porque não é uma crítica esse ponto mas o que a gente percebia era que tinha muita gente ali como na minha região Taipu Piratininga região oceânica tem algumas igrejas mega igrejas cuja máxima se alguém perguntar pra você quantos membros tem a sua igreja a minha igreja tem 150 membros e a pessoa diz a minha igreja tem 3 mil logo o que eu estou fazendo é certo e você não está fazendo o certo porque o que eu estou fazendo dá certo nem sempre nem sempre o pragmatismo faz surgir esse tipo de pensamento não importa o que está sendo pregado importa que está cheio e o que valida é o resultado prático reverendo d'ângelo falou isso então o pragmatismo é um é uma marca do nosso tempo uma outra marca do nosso tempo é o chamado ceticismo o ceticismo é a ideia de que a razão as percepções e os outros meios que podem ser utilizados para alcançar conhecimento são fracos enganadores inadequados para este fim se o conhecimento for considerado uma coisa perfeita fixa perdão deixa eu voltar aqui uma coisa perfeita fixa ou completa para o cético o verdadeiro conhecimento se existe está simplesmente além das capacidades humanas ora aonde que isso desemboca isso vai acabar desembocando nós podemos afirmar que o ceticismo nessa dúvida de que existe a possibilidade de se alcançar essa verdade ele defende que a felicidade consiste em não julgar coisa alguma ele vai fazer com que a pessoa mantenha uma postura de neutralidade em todas as questões ele questiona tudo aquilo que lhe é apresentado não admite a existência de dogmas fenômenos religiosos ou metafísicos portanto se nós cristãos no século 21 dizemos que Jesus é o único caminho porque conforme ele disse em João 14 6 eu sou o caminho a verdade e a vida e isso é dogmático na fé cristã precisamos entender que há princípios que são dogmáticos não são discutíveis para a fé cristã não existe um outro caminho que não seja Cristo nós seremos taxados de fundamentalistas eis um fundamentalista então hoje em dia qualquer defesa que você faça de um fundamento da fé de um dogma da fé de um princípio estabelecido da fé que seja fundamental você cai na pecha de ser tido como fundamentalista por quê? porque nesse sentido o tempo em que nós vivemos ele é um tempo em que as pessoas não estão dispostas a aceitar a existência de dogmas portanto se estivermos dispostos a aceitar o ceticismo aquele que abraça o ceticismo ele alcança o que se chama de afasia afasia consiste em não emitir opiniões sobre tema nenhum em seguida a afasia o indivíduo alcança o estado de ataraxia ele não sabe de nada disso obviamente mas esse é o estado da despreocupação é onde ele pode viver a felicidade esse tempo que nós vivemos com o ceticismo que também impera na mente de N pessoas nesse tempo faz com que pessoas não se envolvam com coisa nenhuma não emitam posição sobre coisa nenhuma você tem visto isso rede social acontece determinada coisa que está lá mais do que evidente aí alguém faz uma crítica outra pessoa bota mas você não pode julgar ninguém pode julgar como diz a máxima aí alguém disse assim só quem pode me julgar é Deus não está bom não? você acha que é fácil? isso é a pior coisa que pode ter então a questão é esse é mais um uma marca do nosso tempo há um outro chamado utilitarismo utilitarismo é o sistema ético que tem como valor máximo o que considera o bem maior para o maior número de pessoas tá? então aparentemente é um negócio legal porque é o bem maior para o maior número de pessoas contudo diz o Nicodemos em outras palavras o reverendo Augusto Nicodemos né? o certo é o que for útil então as decisões são julgadas não em termos das motivações ou princípios morais envolvidos mas dos resultados que produzem se uma escolha produz felicidade para as pessoas então é correto então o que importa é ser feliz o que importa é amar não importa se esse amor é o marido de outra pessoa ou a esposa de outro o que importa é esse bem coletivo se uma escolha produz felicidade para as pessoas então é correto então vejamos que a ética utilitarista pode parecer estar alinhada com o ensino cristão de buscarmos o bem das pessoas nesse sentido é verdade ela chega até a ensinar que cada indivíduo deve sacrificar seu prazer pelo bem da coletividade ao contrário do hedonismo que nós vamos falar ali na frente entretanto utilitarismo é perniciosamente perigosamente relativista quem é que vai determinar o que é o bem da maioria você já ouviu o ditado que diz que a voz do povo é a voz de quem diz que a voz do povo é a voz de Deus é o ditado que diz por aí mas a voz do povo não é necessariamente a voz de Deus a voz do povo diz se crucifica Jesus e solta barrabás a voz do povo na Alemanha nazista dizia que era era bom o que estava sendo feito ali dizimando milhões de judeus em nome do bem da humanidade a máxima do utilitarismo é que os fins justificam os meios o perigo dele é que ele transforma a ética simplesmente num pragmatismo frio e impessoal decisões certas são aquelas que produzem soluções resultados e números nós estamos vendo uma discussão sobre a boca como é que nós cristãos nos posicionamos com relação a isso porque qual é o discurso da legalização é uma questão de saúde pública não é uma questão de valores de princípios não é? Quarto nós temos também o relativismo olha que tempo difícil esse nosso essa palavra vem do latim cujo cognato significa referente a alguma coisa então o relativismo irmãos é a teoria que diz que a base para os nossos juízos no conhecimento na cultura e na ética difere de acordo com as pessoas acontecimentos ou situações dá a entender um estado mental e uma maneira de pensar que repele as reivindicações absolutas o relativismo vai dizer não existe verdade absoluta e quando nós pegamos a bíblia para pregar domingo após domingo discipular ensinar nós estamos lidando com verdades absolutas eu espero que seja o que você crê também que a bíblia é inspirada por isso inerrante infalível e suficiente princípios da autoridade bíblica porque é a palavra de Deus revelada ao homem Deus não erra a verdade de Deus é absoluta os princípios que estão ali são princípios que não podem ser relativizados obviamente precisam ser entendidos à luz de toda ferramenta de interpretação do próprio texto bíblico mas não relativizados por isso que esse relativismo vai gerar o que nos dias de hoje para esses que aceitam essa posição não há verdades absolutas ou a verdade é hipotética está sempre relacionada a você então a verdade é sua essa é a sua verdade a minha é outra as discussões têm terminado hoje em dia muitas vezes com essa premissa não isso aí é para você para mim quer dizer outra coisa e como é que você discute com uma situação dessa eu um dia desses eu vi numa rede social um meme um desenho uma charge um número seis pintado no chão não sei se era seis ou se era nove mas uma pessoa de um lado e outra pessoa do outro isso para demonstrar a questão do relativismo e uma defesa dessa 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 relativização da verdade tá na pessoa a pessoa que havia postado colocou assim tá vendo a verdade depende de quem vê o número seis no chão uma pessoa do lado de cá dizia assim com um balãozinho em cima seis uma pessoa do lado de lá dizia assim com um balãozinho em cima nove no primeiro momento eu olho vejo um monte de curtida de um monte de gente amiga minha um monte de gente crente um monte de gente da igreja eu falei meu Deus tá ruim esse negócio porque o que que faltou explicar naquilo ali faltou explicar naquilo ali que quem fez o número no chão quis fazer um número qual era seis ou nove e o trabalho daqueles intérpretes não era o seu ponto de vista mas deveria ser investigar o que o autor desejou fazer essa é a verdade absoluta perceba perceba essa esse pensamento dentro da perspectiva da interpretação bíblica e da pregação o nosso trabalho enquanto pregadores da mensagem da palavra não é trazer uma nova interpretação ao texto ou mesmo a interpretação subjetiva do texto porque esse subjetivismo esse relativismo que cria esse subjetivismo ou seja se é tudo relativo é relativo ao sujeito quem define o que é verdade é você a sua verdade é a minha verdade então o que a gente tem ouvido hoje em dia ah esse texto quer dizer isso aqui para mim me desculpe irmão eu não estou interessado em saber o que o texto quer dizer para você quando o pregador vai para o texto bíblico ele tem que ir para o texto bíblico para tentar descobrir o que o texto quer dizer para o seu leitor original porque essa foi a intenção daquele que criou esse texto a intenção de Deus é uma só ele quis dizer uma coisa com aquele texto e a nossa função é descobrir o que ele quis dizer e não dar uma nova interpretação aquilo que Deus já falou o nosso trabalho é descobrir senhor o senhor fez foi seis ou foi nove para isso você vai usar hermenêutica exegese agora não é possível alguém dizer para mim esse texto não diz bem assim o outro diz para mim esse texto quer dizer outra coisa e a verdade se torna relativa ao sujeito subjetivismo então percebe que essas coisas são marcas do tempo que a gente está vivendo um outro ponto o hedonismo esse é o penúltimo o hedonismo é a forma de ética humanista ou humanística esse sistema ensina que o certo é aquilo que é agradável a palavra hedonismo vem do grego que significa prazer então como movimento filosófico essa tem a máxima lá nos nos ensinos de epicuro dos epicureus comamos e bebamos porque amanhã morreremos eu digo que essa é a ética do lobão na minha época de jovem eu ouvia muitas bandas aí que tinham brasileiras dentre elas o lobão que era um cantor que é um cantor e lobão dizia que numa das suas músicas ele dizia que a vida dele a ética dele era melhor viver dez anos a mil do que mil anos a dez então faz tudo que você tiver vontade de fazer se acaba agora porque como dizia epicuro comamos e bebamos porque amanhã morreremos então vamos fazer importa o que dá prazer então no hedonismo o princípio ético o princípio moral ele não é ele é suplantado pelo prazer e aí se uma coisa já não me está dando mais prazer o que eu faço eu abandono as alianças eu posso abandonar todos os outros princípios porque do ponto de vista da ética hedonista o certo é aquilo que me dá alegria e me dá prazer é bom quando a gente está cansado do carro e tem dinheiro que pode trocar a gente está cansado daquela comidinha ali e pode dizer vamos comer fora a gente está cansado daquele dia a dia e pode dizer assim vamos viajar e fazer uma viagem vamos mudar os ares o problema o problema é quando o hedonismo ele atinge valores que tem sido visto por nós sendo atingidos nos dias de hoje ah eu não gosto mais dela eu não gosto mais dele não importa o voto que foi feito não importa o sentimento que você teve a aliança que foi contraída não importa não se luta mais por absolutamente nada eu não estou dizendo aqui irmãos não estou legislando acerca da vida de ninguém existem motivos e motivos inclusive pra se haver divórcio e a bíblia trata desses o que eu estou falando aqui é dessa facilidade que existe hoje em dia onde a gente vê pastores que já estão no quarto casamento por quê? porque não foi o primeiro não me senti bem é aquela história do mito da grama mais verde a grama do vizinho é sempre mais verde ou o mito da outra tinha um professor no seminário que ele dizia o mito da outra é terrível porque a outra só é a outra enquanto é a outra quando a outra deixa de ser a outra e passa a ser a sua você precisa de uma outra outra e outros também é o hedonismo é o pensamento desse tempo ou não é quando a gente liga a televisão ou não é quando a gente ouve os discursos dos programas de televisão é isso é nesse ambiente que nós estamos hoje e mais o último o último tópico acerca das características do pós-modernismo você vê que é um pluralismo que existe existe na definição do pós-modernismo a palavra pluralidade porque o pós-modernismo parece que é um tempo da história em que as piores coisas se juntaram para aparecer e parece que um monte de coisa recrudeceu junto então temos também o materialismo o materialismo designa toda a doutrina ou concepção filosófica ao rejeitar a existência de um princípio espiritual apontando matéria como a realidade ou a substância primeira ou última de qualquer ser ou fenômeno do universo é um termo abrangente polissêmico na história da filosofia e nas ciências hoje em dia costuma significar uma ênfase na materialidade a gente tem materialismo dialético a gente tem uma série de coisas mas em suma o método materialista histórico dialético caracteriza-se pelo movimento do pensamento através da materialidade histórica da vida dos homens em sociedade isto é trata-se de descobrir pelo movimento do pensamento as leis fundamentais que definem a forma organizativa dos homens durante a história da humanidade é a atitude das pessoas que entendem que tudo é matéria e que tem uma vida voltada unicamente para as coisas materiais os adeptos desse pensamento são os materialistas olha que mundo doido que nós vivemos porque enquanto a gente tem um misticismo também exacerbado por um lado a gente tem um materialismo eu vi um vídeo ontem que me deixou estarrecido você sabe que muitos se tem falado de estado laico o estado laico o Brasil é um estado laico só que o laicismo do Brasil é um laicismo colaborativo ou seja o estado vê a religião com bons olhos e a religião colabora com o estado essa é a fonte que nós bebemos tanto por conta de sermos influenciados pela cultura norte-americana quanto pelo fato de virmos de uma colonização portuguesa católica então no Brasil a igreja tem imunidade de alguns tributos estamos em função de que porque a igreja presta também serviços ao estado isso que nós estamos fazendo aqui é prestar serviço ao estado quando nós evangelizamos pessoas fazemos trabalhos em presídios fazemos trabalhos em hospitais isso é um auxílio ao estado a igreja evangélica faz um trabalho de retirada de pessoas da drogadição que praticamente nenhuma outra instituição no Brasil faz isso é colaborar com o estado então no Brasil nós temos um laicismo colaborativo na França não a França é um estado laico mas cujo laicismo não vê a religião com bons olhos então a gente tem na França um pensamento afastado de Deus e da transcendência do ponto de vista do estado ao mesmo tempo você recebe a notícia de que quem ganhou as eleições na França agora nessas últimas que tiveram depois da dissolução do parlamento francês foi a extrema esquerda e a extrema esquerda tem um projeto para fazer o que? para fazer uma aceitação da questão do estado palestino e a França cheia de pessoas islâmicas o que eu quero destacar aqui não é crítica nenhuma é mostrar a ambivalência e a esquizofrenia filosófica que nós estamos vivendo um estado ateu que propõe uma defesa religiosa fosse o Brasil mas é a França então percebe que no meio desse tempo em que a gente vive ao mesmo tempo existe o materialismo de alguém que diz assim Deus não existe e o misticismo doido de alguém que faz qualquer negócio e se mandar fazer ali ó você vai ali no meio daquela rua ali pula ali três vezes volta dando de costas com sete pulos para trás um salto mortal e tudo mais para você ganhar dinheiro para você melhorar o seu dia você vai fazer nós estamos vivendo um tempo como esse o pós-modernismo é um grande desafio o que nós temos aí em contrapartida nós temos a pregação histórica se nós temos um tempo que é a pós-modernidade o pós-modernismo por outro lado nós temos um desafio somos cristãos temos a responsabilidade com a pregação bíblica pregação histórica é aquela afeta as origens bíblicas ou seja o pregador não é aquele que traz uma mensagem nova da parte de Deus mas aquele que transmite com fidelidade a mensagem já proferida por Deus então perceba no meio desse mundo em constante mudança e movimento no meio desse mundo fluido eles chamam né essa fluidez fluidez nos relacionamentos fluidez no trabalho fluidez na forma de ser fluidez nos valores você tem o desafio da pregação que é transmitir com fidelidade o que Deus já proferiu e não botar novas palavras na boca de Deus se a gente parasse aqui já dava pra gente falar com a vida inteira acerca de quantas pessoas quantos líderes quantos eu e você temos visto em termos de pregação pessoas falando o que Deus não falou utilizando-se do texto não com fidelidade a mensagem que Deus já proferiu mas trazendo novas ideias e interpretações segundo a sua cabeça e segundo a sua subjetividade mas vamos ver mais um pouco a frente e aí pra isso eu preciso definir três termos com vocês tá os três termos são primeiro revelação vamos definir pra falar sobre pregação vamos definir primeiro revelação tá porque o pessoal mistura alguns termos aí teológicos revelação no sentido teológico é o desvendamento que Deus faz de si mesmo através da criação da história da consciência humana e das escrituras do ponto de vista do que a bíblia nos ensina Deus se revela de duas formas Deus se revela por meio da revelação geral ou natural que é a revelação que Deus faz de si mesmo através da natureza Paulo diz isso muito bem em Romanos capítulo 1 essa revelação contudo ela é ineficaz para salvar ela condena mas ela não salva e nós temos a revelação especial que no caso é Deus fazendo quando Deus faz de si mesmo ou apresenta cerca de si mesmo dentro da história da salvação a revelação que ele faz de si mesmo dentro da história da salvação e que sobretudo deixou registrada nas escrituras sagradas então via de regra quando a gente fala revelação nós estamos falando da bíblia se a gente pegar esse último recorte falando de revelação especial tiremos aí revelação geral ou natural a revelação é aquilo que Deus apresenta de si mesmo dentro da história da salvação e que foi registrada nas sagradas escrituras então quando a gente está falando de revelação teologicamente estamos falando da bíblia e por não saber isso os pregadores hoje em dia eles atropelam porque Deus me revelou e Deus revela e essas revelações tem outro sentido mas acaba por muitas vezes também entrar no sentido teológico o segundo termo que a gente precisa estabelecer aqui opa segundo termo é inspiração então nós temos revelação nesse sentido mais específico é a escritura inspiração é o conceito bíblico que diz respeito à maneira como os autores escreveram a bíblia a inspiração tem a ver com o método divino de registrar a revelação da verdade dada por Deus então nós precisamos dizer aqui sobretudo que essa inspiração inclui a supervisão imprescindível do Espírito Santo garantindo que a produção dos textos fossem infalíveis e sem erros sem que por sua vez o estilo dos escritores tivesse sido violentado assim inspiração do ponto de vista teológico é o meio pelo qual a revelação que é a escritura se tornou uma perfeita e infalível exposição aberta e objetiva da verdade de Deus então a revelação é a escritura a inspiração é o meio pelo qual ela foi produzida e como é que foi esse meio bom a bíblia diz lá que foi a expressão teopinesto significa o que Deus tendo aquilo que é dado pelo sopro de Deus então a gente tem textos que falam sobre isso que homens santos da parte de Deus foram movidos pelo Espírito Santo então o Espírito Santo respeitou a linguagem do escritor bíblico ao mesmo tempo em que supervisionou para que verbal e plenariamente a escritura fosse então produzida então a tese bíblica do cristianismo ortodoxo é a inspiração verbal e plenária que significa plenária porque ela é completa e verbal a teoria de que cada palavra na bíblia é a própria palavra de Deus então inspiração tem a ver com o meio por que eu estou dizendo isso porque as vezes as pessoas dizem assim pregação inspirada essa hoje né por que foi inspirada porque o pregador foi eloquente demais porque no esboço dele estava lá gritar aleluia bem forte e dar um tapa no púlpito porque o argumento é fraco estava no esboço dizem que o pregador estava pregando o sermão o ventilador passou perto jogou o esboço longe aí quando jogou o esboço o irmão que estava perto pegou foi devolver mas deu aquela lida antes aí estava lá tinha uma parte lá no esboço que estava assim gritar aleluia bem forte e dar um tapa no cúlpito porque o argumento é fraco então foi inspirado por que? porque não irmãos olha só eu costumo dizer o seguinte primeiro do ponto de vista teológico não tem pregação inspirada inspirada é o texto bíblico foi agora inspirada tanto quanto mais será a sua pregação tanto quanto mais o sentido original do texto for exposto e a aplicação for correta mais próximo daquilo que que Deus falou e que deve ser aplicado mais próximo disso será o mais inspirado mas do ponto de vista teológico inspiração foi o meio e o terceiro tópico que eu preciso destacar é iluminação se a inspiração foi aquilo que Deus fez iluminação é o que Deus faz iluminação embora a inspiração que traz a revelação escrita das verdades de Deus ao homem seja perfeito ela não traz em si mesmo a garantia alguma de que os homens irão compreender plenamente aquilo que é lido ou ouvido daí a importância irmãos da iluminação que é a devida compreensão da verdade revelada e inspirada que foi descoberta como a iluminação ocupa-se da compreensão da verdade revelada e devido a natureza pecaminosa e imperfeita do homem torna-se necessário que haja iluminação novamente por parte do Espírito Santo no coração e na mente do crente para que este compreenda as coisas de Deus outro entendimento necessário é que a iluminação jamais pode ser confundida com a revelação ou com a inspiração pois o leitor ao ser iluminado pelo Espírito Santo é capacitado a entender por meio dos textos inspirados a revelação de Deus e não capacitado a produzir novas revelações então em suma o objetivo da pregação é a revelação o objeto perdão da revelação da pregação é a revelação escrita de Deus ou seja o objeto da pregação é a Bíblia a inspiração foi o meio que Deus usou no passado sobre os inscritos escritores canônicos e iluminação é o que o Espírito Santo faz hoje quando o leitor pregador lê o texto bíblico em resumo a revelação é o fato da comunicação divina a inspiração é o meio e a iluminação o dom de compreender essa comunicação tá então a pregação histórica ela depende também da gente ter bem claro e definido quais são os papéis ninguém aqui traz novas revelações a revelação já foi dada e nenhum de nós aqui mais é inspirado a não ser no sentido comum no sentido humano né Antônio Paulo Elane chegou pra mim na quinta-feira e disse ah pastor Antônio acordou inspirado essa semana o que que houve Elane acordei o café tava na mesa a roupa a roupa tava na máquina a louça tava lavada ele acordou inspirado tá bom esse tipo de inspiração essa 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 inclinação da alma pra realizar algo extraordinário tudo bem mas do ponto de vista teológico isso não acontece mais bom posto isto irmãos vejamos então quais são os objetivos os objetivos da pregação bíblica a pregação em primeira mão objetiva transmitiu a verdade bíblica com vistas a adesão incorporação e prática desta verdade seja essa verdade transmitida a necessidade de conversão a Jesus Cristo uma mudança de atitude quanto a algum ponto da vida cristã ou mesmo uma compreensão adequada de uma doutrina pra que isso aconteça a comunicação de uma verdade bíblica precisa ser trazida dentro de um contexto e universo pertinente ao ouvinte a pregação precisa conectar a verdade bíblica tá lá atrás ao ouvinte atual que tá aqui hoje em dia ela precisa comunicar se não vai ser igual Luiz Pires no Hortifruti falando pra menina de 21 anos sobre denorex pra obtenção então desse efeito com efeito com efeito positivo é preciso vencer obstáculos a comunicação eficaz que obstáculos são esses irmãos nós chamamos esses obstáculos de abismo hermenêutico eu tentei melhorar máximo a imagem joguei um filtro maluco ali pra poder aparecer ficou bom o desenho original é um bonequinho que tá lá em cima um bonequinho aqui o que que é aquilo que existe entre eles dois é um abismo e é o que existe entre nós um abismo entre nós e todas as pessoas entre os tempos bíblicos e os tempos atuais esse abismo hermenêutico ele é constituído de vários abismos um abismo constituído de vários aspectos primeiro nós temos um abismo histórico o fato de estarmos largamente separados do tempo dos escritores da bíblia então uma das discussões que as vezes pessoas querem ter com a gente em termos de discussão bíblica é que querem aplicar a compreensão do texto bíblico com a mentalidade do século 21 de uma cultura ocidental sendo que esquece que há um abismo histórico enorme segundo o abismo cultural a cultura é o conjunto de comportamentos crenças valores morais e éticos espirituais e materiais como é que você consegue compreender adequadamente pensando com categorias do século 21 quando você pega por exemplo os princípios de um casamento a início de conversa uma festa de casamento durava uma semana pra nós hoje em dia dura duas horas se você tiver com dinheiro no bolso pra pagar o lugar e tem que caprichar no salgadinho senão o povo sai falando mal abismo abismo linguístico o abismo linguístico é o fato de que as línguas em que a bíblia foi escrita variam da nossa tanto em estrutura como em expressões idiomáticas vocês viram isso com o reverendo Davidson vão ver amanhã com o reverendo Rafael os leitores originais quando liam um escrito na sua própria língua e tempo compreendiam perfeitamente o que o texto queria dizer eu me lembro que um trabalho que eu fiz de exegésio de antigo testamento que Rafael pediu na época de seminário eu fiz uma exegésio de um texto de Malaquias e então no momento em que os homens diziam lá no capítulo 3 em vão servimos ao Senhor em vão então estivemos de luto diante do Senhor dos exércitos mas aqueles que temiam ao Senhor falavam uns aos outros e o Senhor atentou essa expressão eles falaram uns aos outros você vai procurar aí um comentarista diz que é cochicho o outro que era gritava um pro outro e tudo mais pergunta Rafael que ele vai saber direitinho uma expressão idiomática difícil de compreender difícil de ser traduzida mas tem mais temos o abismo filosófico que é a lacuna das percepções acerca da vida ou seja as cosmovisões das circunstâncias da natureza que variam de acordo com o tempo mas tem mais esse abismo tem o abismo temporal a bíblia foi escrita por um período de 1500 anos por cerca de 60 gerações mais de 40 escritores que escreveram em tempos de guerra outros em tempos de paz uns escreveram do deserto outros escreveram do palácio olha a diversidade e temos mais temos o abismo geográfico é o fato de que a região onde se inicia e se passa grande parte da história bíblica chamada de crescente fértil é marcada por muitos contrastes e beleza tem gente que quando a gente prega sobre o deserto está pensando que é o deserto da Arábia Lawrence da Arábia ali babá os 40 ladrões o povo andando de camelo no deserto arenoso e descobre que vai lá a península do Sinai é um deserto rochoso é diferente temos o abismo geográfico e por fim o abismo literário que é o que a bíblia possui diversos livros com diversos estilos literários diferentes que precisam de regras específicas para sua interpretação por exemplo literatura sapiencial literatura profética literatura poética literatura ínica parábolas alegorias símbolos narrativas históricas textos doutrinais então é um universo perceba que é não é tão simples assim por um lado a bíblia é um livro bastante simples no que diz respeito aquilo que nós podemos entender acerca da salvação por outro lado é um livro extremamente complexo e requer muita sabedoria estudo para que nós possamos compreender adequadamente todos os seus textos ali propostos e com isso então nós temos o que temos alguns métodos que visam diminuir essa distância desse abismo hermenêutico quais são primeiro a própria hermenêutica hermenêutica é a área da teologia que fornece as regras para a interpretação correta dos textos bíblicos eu não vou falar sobre isso reverendo Rafael amanhã vai falar certamente sobre hermenêutica exegese mas a hermenêutica dá as ferramentas para a interpretação do texto a corrente que nós adotamos a corrente reformada que ela entende que é preciso a iluminação do Espírito Santo mas é preciso muita labuta muito trabalho e muito esforço para a compreensão do texto bíblico é a corrente chamada de método gramático histórico que favorece ou que melhor dizendo reconhece a inspiração do texto e dá autoridade ao texto diferente de outros métodos que eu não vou citar aqui mas outros métodos que trazem a subjetividade a possibilidade de interpretação ao sujeito a sua subjetividade ou mesmo a aparatos críticos o método gramático histórico é aquele que honra a Deus porque reconhece que a Bíblia é inspirada por Deus e ela é a palavra de Deus então ela vai para dentro do texto a partir do pressuposto que a Bíblia interpreta a própria Bíblia e alguns princípios são muito válidos e importantes nesse método que são importantes para nós e que desde Agostinho que foi um dos que dizem ter sido precursor desse método eles existem e são princípios consistentes quais são primeiro esse método exige que a fé seja um pré-requisito fundamental para o intérprete da palavra de Deus reverendo D'Angelo falou sobre isso aqui a Bíblia não é um cadáver sobre uma mesa de necrópsia Deus não é um ser que o homem está ali futucando para descobrir de forma nenhuma o princípio para nós pregadores é que Deus é o Criador é com reverência a Ele que nós vamos e a palavra de Deus é viva portanto tem de haver o relacionamento relacionamento da fé segundo deve-se considerar o sentido literal e histórico do texto terceiro o Antigo Testamento é um documento cristológico quarto o propósito do expositor é descobrir o sentido do texto e não atribuir-lhe sentido quinto credo ortodoxo deve controlar a interpretação das escrituras sexto o texto não deve ser estudado isoladamente mas no seu contexto bíblico geral sétimo se o texto for obscuro não pode se tornar matéria de fé as passagens obscuras devem dar lugar às passagens mais claras e oitavo o Espírito Santo não dispensa o aprendizado das línguas originais geografia história ciências naturais filosofia etc e nono as escrituras não devem ser interpretadas de modo contraditório mas devem ser compreendidas a partir da progressividade da revelação então são princípios hermenêutica mas há outra outra ferramenta métodos exegéticos e esses aí irmãos eu posso dizer para vocês com toda certeza que a melhor maneira de alcançar isso é você comprando o livro aqui do reverendo rafael interpretação das escrituras passo a passo da exegese bíblica ele tem esse livro aí eu tenho esse livro dele também ele deve falar sobre esse livro amanhã e esse livro fala do passo a passo para se realizar exegese bíblica exegese é a palavra grega que significa extrair em síntese extrair tirar para fora extrair a verdade o sentido original determinado texto é o contrário da sua irmã desafeto das escrituras hermenêuticamente das escrituras que é exegese exegese essa partícula significa isso retirar de dentro para fora eclesia mesma raiz então é quando sai do texto então exegese é o que nós devemos fazer ir para o texto para buscar o sentido original do texto exegese é aquilo que o pregador preguiçoso faz e tendencioso ele diz assim eu já tenho uma mensagem só preciso de um texto agora para pregar você já ouviu isso? eu já tenho a mensagem pronta só preciso de um texto aí ele começa a catar na bíblia um texto que ele julgue que vai dar para ele acomodar tudo que ele já quer falar isso está errado sabe deixa eu contar para vocês aqui rapidamente há um tempo desse atrás eu estava pregando em série determinadas passagens e me deparei com um texto que eu tinha pressuposições acerca daquele texto para mim a história já estava fechada do que aquele texto dizia quando eu comecei a estudar o texto o texto me detonou tanto porque ele dizia o contrário do que eu pensava que eu tive que ser honesto e dizer eu não posso pregar nesse texto agora não tenho condição de pregar agora nesse texto porque ele me desconstruiu de tal maneira que eu falei assim não, peraí não, irmãos olha, se me perdoe eu vou dar um salto aqui nesse texto porque eu preciso assimilar esse negócio aqui porque eu tinha um pressuposto disso daqui de tal maneira e quando eu fui estudar e aí eu percebi que eu não podia primeiro eu não podia pregar transmitindo aquilo sem convicção segundo eu não podia pregar mais o que eu ia pregar que era o que eu queria mas que o negócio me detonou eu falei assim caramba eu não posso pregar esse texto porque eu não posso fingir pra mim que esse texto não me ensinou o que ele de fato quer dizer quando eu fui estudar o texto e aí eu guardei estudei mais dominei mais o texto entendi melhor o texto entendi corretamente e preguei ele posteriormente esse é um trabalho que a gente tem que fazer e ser honesto porque nós todos podemos passar por isso e por fim irmãos ah sim lembrando aqui três razões para nós considerarmos na exegese primeiro ela auxilia na construção e averiguação da verdade teológica tá aqui você vai estudar o texto e ele diz aquilo que você não achava aí você diz meu Deus e agora mas é importante segundo auxilia na clareza e pureza da mensagem bíblica e terceiro auxilia na defesa da fé porque a exegese ela é hermenêutica e exegese e elas auxiliam na defesa da fé todo líder em algum momento todo pregador será obrigado a exercer apologética a defesa da verdade do conteúdo da fé contra os ataques céticos e sugestivos da incredulidade e até mesmo da incredulidade do nosso próprio coração bom e por fim métodos homiléticos a homilética que é a arte de você cozinhar bem ovos mexidos é isso? não homilética vem de homilia né e a arte é a ciência da pregação então nesse sentido nós também precisamos lembrar que a homilética é uma ferramenta valiosa para os pregadores porque ajuda a desenvolver habilidades da comunicação organização interpretação e aplicação da mensagem bíblica e nesse sentido então irmãos eu destaco três regras para interpretação e exposição do texto bíblico primeira cada passagem tem uma única interpretação primária lembra do 6 e do 9? quem escreveu quis escrever 6 ou 9? quando Deus diz um texto quando determinado autor escreveu um texto inspirado por Deus o que Deus quis dizer? ele quis dizer uma coisa o gnosticismo é que dizia não tem um um sentido superior por detrás disso tudo que só é possível de ser descoberto por meio da gnose de um conhecimento mais superior isso é misticismo por outro lado isso também demonstra uma outra coisa para nós cada passagem tem uma interpretação única ou seja o nosso trabalho é descobrir o que o texto diz e não serve para nós esse negócio do tipo quer dizer isso para mim quer dizer isso para você ora para que time Deus torce afinal de contos o meu ou o seu quem é que está certo eu ou você então não é o que quer dizer para nós cada passagem tem uma única interpretação primária segundo cada passagem pode ter muitas aplicações práticas você já ouviu vinte vezes a mensagem do do filho pródigo lá a parábola do filho pródigo Lucas capítulo 15 aí o texto um dia tem um foco no filho que saiu o outro no filho que ficou o texto em si tem uma verdade central mas pode ter muitas verdades periféricas e tem muitas aplicações práticas e por fim cada aplicação precisa possuir uma única intenção direcionada então quando a gente consegue fazer isso a gente consegue levar em consideração que a aplicação por exemplo designa a busca da relevância do texto ao nosso contexto específico isto é tendo compreendido qual a mensagem do texto para os seus leitores originais em que sentido essa mensagem é aplicável aos nossos dias e ao nosso contexto via de regra deve haver um equilíbrio entre esses três aspectos pois a ênfase numa em detrimento das outras pode nos levar a interpretações errôneas impróprias ou aplicações completamente descontextualizadas bom em suma sobre a questão da pregação bíblica é preciso a gente sempre se lembrar que um texto não está isolado no mundo tanto para se fazer a leitura a interpretação a exposição e a sua aplicação é preciso entender que cada texto ele está ancorado num contexto imediato anterior e um contexto imediato posterior um contexto remoto anterior e um contexto remoto posterior o contexto do livro o contexto do testamento se ele está no antigo testamento ele respeita a teologia bíblica do antigo testamento se ele está no novo testamento ele respeita a teologia bíblica do novo testamento e ele está ancorado dentro da mensagem central das escrituras que traz Cristo como centro de todas as coisas e por fim pregação na pós-modernidade eu disse que não ia até os 8h40 em reverendo que xabu terminando dois pontos quais os dois desafios entendendo o pós-modernismo entendendo o que é pregação como comunicar verdades eternas no contexto atual primeiro a pregação precisa ser culturalmente relevante se ela não for culturalmente relevante a pessoa aperta a tecla SAP e ela não quer nem ouvir você ela não vai te ouvir Jesus é a resposta mas se você não souber qual é a pergunta que está sendo feita não haverá comunicação então irmãos para a gente pregar de forma culturalmente relevante é preciso em primeiro lugar uma reflexão ministerial sincera da nossa parte ou seja eu vi uma uma afirmação de John Angel James onde ele diz assim frequentemente somos vistos pelos olhos oniscientes de Deus conduzindo nossos estudos em profunda reflexão meditação solene rigorosos autos questionamentos e depois de uma análise imparcial sobre nosso modo de agir e uma triste lamentação que já não fazemos mais questionamos da seguinte forma não há nenhum novo método a ser tentado nenhum novo esquema a ser planejado para aumentar a eficiência do meu trabalho ministerial e pastoral não há nada que eu possa melhorar corrigir ou acrescentar não há nada a que esteja nada em particular que esteja deficiente no conteúdo modo ou método da minha pregação e na direção de minha atenção pastoral ele diz isso ele fala que uma das coisas que é importante que eu destaquei dessa forma é nós fazermos uma reflexão ministerial sincera minha mensagem tem comunicado ou será que eu tenho sido preguiçoso eu já diria irmãos que o fato de nós estarmos aqui nessa noite é fruto de que nós não estamos querendo nos acostumar com uma condição ninguém saiu de casa para estar quinta-feira num tempo desse e vocês estão nós estivemos aqui eu estive aqui gripado na terça-feira ontem eu não vim porque estava muito mal hoje ainda estou um pouco fanhoso mas por que é que nós estamos aqui estamos aqui porque nós estamos questionando isso tem alguma coisa para aprender sempre tem então às vezes a gente tem que parar para perguntar será que eu não tenho comunicado a essa geração de forma adequada será que existe alguma deficiência ministerial e eu preciso fazer uma reflexão sincera sobre isso porque às vezes também se torna fácil a gente só dizer não esse tempo é um tempo difícil sempre foi difícil cada um dentro do seu tempo agora podemos fazer melhor podemos aprimorar segundo conheça bem o seu público e aqui eu gostaria de trazer não vou ler não vai dar tempo mas o capítulo 17 do livro de atos dos apóstolos nos dois primeiros duas primeiras perícopes Paulo está pregando em sinagogas a última perícope ele está em Atenas e ele vai pregar no Areópago o que me chama atenção é a capacidade que Paulo tem de conhecer o público em que ele está na sinagoga ele age de uma maneira de tal forma que ele 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 foge de Iberéia se não me engano porque ele estava sendo perseguido em função de que de uma mensagem ofensiva dentro do contexto judaico apresentação de Jesus como sendo Messias ele estava sendo perseguido quando ele chega em Atenas o que Paulo vai falar Paulo vai falar a linguagem daqueles homens daquela localidade daquele público ele conhecia é preciso que a gente também conheça o público para o qual a gente vai falar e as características desse público terceiro busque conhecimento geral o que auxilia Paulo nesse 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 trâmite aqui é que ele era tão versado no judaísmo quanto era na filosofia e na história quando Paulo está lá no Areópago em Atos 17 que ele diz assim olha eu estava aqui no meio de vocês e vi que vocês são muito religiosos mas vendo todos esses altares aqui eu queria destacar esse aqui ao Deus desconhecido ele cita uma história que houve lá no passado da história grega de Epimênides no período de uma peste que teve que dizimou grande parte de pessoas lá na Grécia quem relata isso é Don Richardson no seu livro O Fator Melquisedeque você pode depois pegar esse livro e ler então busque conhecimento geral você não precisa ser um expert catedrático em tudo na vida não mas procure se antenar às vezes um conhecimento que você olha e diz assim isso aqui não tem necessidade isso aqui é anatomia serve porque você vai usar lá quando você utilizar um exemplo fazendo uma analogia com o corpo humano e com a Igreja de Cristo terceiro ou quarto procure estar atualizado eu não sei se foi Spurgeon ou se foi Calbar que cita uma frase que diz que o pregador deve ter a Bíblia na mão e o jornal na outra Spurgeon a Bíblia na mão e o jornal na outra ele precisa estar ancorado com os princípios bíblicos mas ele precisa estar ligado no que acontece no dia a dia às vezes você conversa com alguns pregadores algumas pessoas que eles estão lá no século XVI ficaram lá estão lá ainda esperando tudo que está acontecendo e o mundo aqui falando de a boa falando de uma série de coisas que demandam respostas nossas interação estarmos antenados então procura na medida do possível estar atualizado e quinto e último lugar autoridade e firmeza ou seja pregue com autoridade e com firmeza tá irmãos sabe por que o que eu vejo o seguinte olha no mundo líquido sem que haja onde se agarrar a pregação consistente firme embasada poderosa certamente fará diferença dentre os que verdadeiramente estiverem buscando a Deus sabe Michael Green ele diz assim olha numa frase dele do livro de David Ebb pregação poderosa para o crescimento da igreja segundo Michael Green abre aspas o padrão da pregação do mundo moderno é deplorável há poucos grandes pregadores muitos ministros parecem não acreditar mais na pregação como poderosa forma de proclamar o evangelho e mudar a vida essa é a era do sermãozinho e sermõezinhos fazem cristãozinhos então é aquele é aquela mensagenzinha água com açúcar ninguém aguenta mais ficar ouvindo 50 minutos de mensagem pregação tem que ser 20 minutos pastor 25 no máximo porque as pessoas não aguentam mais eu sou da época que a gente comprava leite em curral que tirava nata do leite duas vezes fazia manteiga hoje em dia irmãos se você achar nata do leite aí em algum lugar nunca mais vi nata na minha vida então a gente está vivendo essa realidade também no mundo evangelho está tudo muito light por essas e outras é que a administração da palavra de Deus tem perdido sua eficácia na transformação da vida dos ouvintes John Angel James disse que por vezes é mais fácil acreditar em atores de ficções do que no conteúdo da pregação ele cita que é provável ele cita uma situação onde ele diz assim abre aspas é provável que haja diligência dentre os ouvintes quando não há nenhuma no pregador aí ele diz assim o ministro fez uma pergunta a um ator perguntou por que suas representações que são figuras da imaginação produzem tão maior efeito que nossos sermões que são todos verdadeiros e o ator respondeu por que nós representamos ficções como se fossem reais e vocês pregam verdades como se fossem ficções uma mensagem fraquinha diluída então temos que pregar com autoridade e com firmeza porque no ambiente relativismo o que as pessoas querem é um lugar para segurar uma âncora e segundo lugar aqui uma frasezinha de Brian Bernal pregação é aquela exposição cuidadosa das escrituras uma aplicação relevante e pessoal em ousadia dosada com humildade e por fim nós temos de ser biblicamente fiéis como isso primeiro tendo apreço pelo conhecimento não podemos ser daquele tipo de pessoas que diz assim a letra mata mas o espírito vivifica não é exegé de arrepiar os cabelos precisamos ter apreço pelo conhecimento segundo precisamos para a pregação ser uma pregação eficaz e biblicamente fiel precisamos entender que a pregação precisa ter a doutrina sobre a experiência a pregação não é sobre aquilo que aconteceu com você nem comigo a pregação é sobre aquilo que Deus revelou de si mesmo e o que a gente tem visto hoje também muito por aí é o sermãozinho aquele sermãozinho água com açúcar que Deus falou comigo quando eu estava ali em tal lugar e fala 15 minutinhos e aquilo não serve para nada é a doutrina sobre a experiência não é a sua também experiência pessoal por causa de experiência pessoal algumas décadas atrás o povo começou com o negócio de um são do leão andando de quatro nas igrejas e rugindo porque uma pessoa teve uma experiência sua pessoal e dogmatizaram aquilo levaram aquilo para a igreja ficou todo mundo andando igual o leão rugindo como leão o que é óbvio é às vezes o óbvio precisa ser falado porque hoje se prega sobre livro de autoajuda se prega tendo como base a interpretação daquele psiquiatra que falou super bem de Jesus que diz que Jesus é o cara mais top e das galáxias e mais inteligente do mundo tem a escritura como regra quarto lugar tenha a doutrina correta ou seja não é apenas dizer que é bíblico mas precisa ser bíblico uma pessoa disse assim para mim olha que pregação maravilhosa aí me deu e eu fui ver a pregação falei meu Deus que coisa terrível mas é bíblico olha você viu quantos textos bíblicos tem mas irmãos não é porque o negócio está recheado de referência bíblica que é bíblico não porque os textos todos desconectados de seus contextos então não é apenas usar a bíblia é usar a bíblia da forma correta é entender a doutrina de maneira correta quinto lugar espiritualidade equilibrada ou seja a gente lembrar que uma espiritualidade equilibrada como disse Reverendo Rafael na terça-feira é usarmos a razão também no nosso culto mas não é um culto racionalista a experiência também faz parte da vida cristã ela não pode ser dogmatizada como a verdade absoluta e ela não é material da nossa pregação embora até possa ser material das nossas ilustrações mas ela não pode ser o material da nossa pregação contudo nós precisamos ter uma espiritualidade que honre a Deus na nossa relação na nossa piedade pessoal mas também que a gente busque o conhecimento a fé cristã é uma fé mística é uma fé da experiência também e por fim queridos não tem como a gente pregar biblicamente sem o auxílio do Espírito Santo se não for a unção de Deus se não for a graça de Deus vai ser como Simo Kittini vai ser uma uma necrópsia de um corpo cadavérico em cima de uma mesa que você vai delimitar a verdade central você vai trazer os tópicos as argumentações você vai trazer a a introdução a explicação do texto o corpo central a conclusão e aplicação mas vai ser de algo morto é preciso haver a presença do Espírito Santo como dizia a Martin Lloyd-Jones a mais urgente necessidade da igreja cristã da atualidade é a pregação autêntica é isso que a igreja precisa concluindo então irmãos pós-modernismo é uma realidade com múltiplas faces o método que Deus estabeleceu para a salvação dos eleitos é a pregação nós temos o desafio de sermos relevantes ao mesmo tempo fiéis na obra da pregação que o Senhor nos ajude e nos abençoe nesse grande trabalho nessa árdua e maravilhosa tarefa amém Deus abençoe aqui ficam algumas indicações bibliográficas eu vou depois disponibilizar para os irmãos a o powerpoint o powerpoint não é a apresentação aqui para vocês botem lá no grupo tá bom reverendo eu vou eu vou Tchau.